A presidente Dilma Rousseff esteve hoje em Campinas para participar de um evento das associações comerciais do Estado. O primeiro que ela participou depois das prisões do caso Mensalão. A presidente chegou à cidade por volta das nove e meia da manhã e participou da abertura do 14º Congresso da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, que comemora 50 anos. Durante o discurso, Dilma ressaltou a importância de apoiar as micro e pequenas empresas no Brasil e afirmou que a burocracia atrapalha o desenvolvimento do país. Quase ninguém fala isso. A burocracia complica a vida do governo, porque os processos decisórios ficam trancados, não fluem, não são ágeis e nem objetivos quando o império da burocracia ataca qualquer ente, seja governo ou seja empresa. Participou também do evento o ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos. Ele assinou um contrato para o lançamento de um portal que irá agilizar o processo de abertura e fechamento das empresas. O sistema deve entrar no ar no prazo de um ano. Esse processo firmado hoje vai facilitar não somente a vida dos comerciantes, mas dos corretores seguros também. Nós, corretores seguros, somos a área de serviço, mas sofremos essas consequências de se abrir uma empresa ou até fechar uma empresa. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, este foi o primeiro compromisso de Dilma após as prisões do caso Mensalão. Mas a presidente não comentou o assunto e foi embora sem falar com os jornalistas.